Minutos com você, com Fernanda Fernandes Um dos maiores sabotadores internos da felicidade e da prosperidade é a crença limitante que nós temos que sofrer para ser feliz que você vai precisar se sacrificar muito para um dia poder relaxar já que desfrutar é coisa de desocupado e uma outra também muito poderosa é que para você ser uma pessoa espiritual necessariamente você precisa fazer votos de pobreza por mais inconsciente que elas sejam, elas estão instaladas no nosso sistema e acabam influenciando o tempo todo nas nossas escolhas, nas nossas decisões e nos vicia nesse modelo de sofrimento e leva milhares de pessoas a acreditarem que o modelo de vida no qual as pessoas precisam trabalhar muito receber pouco e relaxar menos ainda isso é sem dúvida um produto que nos afasta do nosso real propósito de vida o dinheiro deixou de ser um meio para que a gente possa desfrutar da vida para se tornar um fim porque para muitas pessoas sinônimo de sucesso é ter dinheiro e a maioria das pessoas não percebe que com esse pensamento só vive e ganha para a sobrevivência por conta dessa crença limitante dinheiro, prosperidade é sofrimento e no fim é esperar envelhecer para ter condições ali de desfrutar alguma coisa mas eu pergunto, e tem saúde para isso? outra crença limitante dentro desse processo é que nós somos o que nós fazemos então nós temos que fazer coisas o tempo todo essas são uma das crenças enraizadas no psiquismo humano por conta da culpa e do moralismo religioso como se nós precisássemos ser sacrificados colocar uma coroa de espinho na cabeça para então merecer o reino dos céus o dinheiro, gente, não atrapalha a sua evolução espiritual a questão está no uso, no modo em que você utiliza e emprega o dinheiro e como ascender na evolução espiritual sem que você tenha condições de atender as suas necessidades básicas é possível ser feliz e ter prosperidade sem necessariamente passar a vida sofrendo eu aguardo você todas as terças-feiras do meu programa Descubra o Seu Caminho às 14h30 ao vivo pela Rádio Boa Nova Até mais!